Outro gato! Ei! Ele vai vir a gente! Não acho que ele vai, não acho que ele vai! Calma! Calma! Ok, 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 por quê? Oi, 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 oi! Caramba, que susto, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Que susto! Caramba, que susto! Que susto, digo eu! Você quase me matou do coração, cara! Eu já fiz até cirurgia! Que farinha de animal é essa? É, os meus amigos aqui que acham que são pássaros! Caramba! Olha isso, meu Deus! Me salve, eles estão achando que são pássaros, gente! Meu Deus do céu! Eles estão achando que viraram pássaros! É, tem um cara que tá achando que é uma lesma ali! É, ele virou um rato pássaro junto! Ai, meu Deus! Tá, mas o que vocês estão fazendo aqui de novo? Vocês não iam embora? A gente tá aqui pra, tipo... Tá muito frio, cara! É que vem com cara real! Vem aqui, ó! Vem aqui, moço! Hum! Cadê você? Qual dessas casas você tá vendo? Não, eu já saí da casa já! Ah, tá! Qual dessas casas aí tá vendo? Nenhuma casa você tá vendo! Olha bem na minha mão! Tá olhando? Ele tem ouro! Olha pra mim! Olha pra mim! Ele tem ouro! Ele tem ouro! Ele tem ouro! 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 Olha você pra mim também! Ai, ai! Ó, tá vendo aqui da minha mão? Sim! Qual dessas casas está à venda? Nenhuma! Esse é o ritual! Mas a gente tem um quadro do Silvio! A gente tem um quadro que também é conhecido do Silvio! E tem um de moneta! Exato! E tem o do Silvio! E tem um do Silvio! Tem um também! Silvio Santos! Ah, mas o que eu vou fazer com essas coisas? Isso daí não dá nada! Você vai pegar e vai dar um abrigo pra gente! E é um MC Brinquedo! MC Brinquedo! Meu Deus, ele nem... É sério isso? E tem esse aqui, ó! Ó! Ô, 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 ô moço! Moço! Eu tenho esse! Esse aqui é do Davins! Peraí, peraí, peraí! Eu não sei se você tá sabendo! Eu não sei se você tá sabendo! Eu não conheço essas pessoas! E esse aqui é meu cachorro aqui! Ó, eu não sei se você tá sabendo! Mas lançaram uma música aí! Do Sete Anões, tá ligado? Hum! E ela tem cabelo rosa! E tem uma revista aqui, ó! Pra você quiser negociar! É! Ele tem a revista da mulher de cabelo rosa! É azul! E é rosa também? É? É? É azul! Ah, é azul também! Pode ser! Ahn... Tá, mas não tem nenhuma casa à venda! Desculpa! Por favor! Você sabe que a gente vai morrer se a gente ficar aqui! É! A gente tá com muito frio! Os moradores... A gente pode dormir na sua casa? É! Ou no seu colo! Eu não conheço vocês! Mas a gente também não te conhece! Ei galera! Galera! Sobe aí! Sobe aí! Sobe aí! Vambora! Vambora! Ah! Esse negócio não deve tá funcionando! Não vai precisar de gasolina, tá? Não tá funcionando! Ô! 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 Você vai morrer! Eu vou morrer! Você vai matar a gente! Você é um assassino! Eu já perdi a memória! A minha cabeça já dói! Não sai lágrima de olho nenhum, né? Eu não consigo nem piscar de tão frio! Olha a minha falta de ar! Ai! Ai! Eu tô quase morrendo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai! 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 Ai, Alfred! Eu tô vendo a luz! Eu tô vendo a luz! Tá nervooo! É a luz! Voltei! É a luz! Aqui pega o CBT! É, dá pra vocês dois pararem de fingir, por favor? Tá vindo um tornado Meu Deus do céu, cadê? Cadê o tornado? É, agora vocês levantam, né? Seguinte Eu posso dar madeira pra vocês Tá? Que isso? Madeira que sobra das construções Na verdade eles já atualizaram as casas, né? Eles não usam mais madeira Eles já praticaram as casas? Isso, eles deram upgrade Tá, e eu tenho cara de carpinteiro? Não, e vocês que se virem Eu tô dando a madeira E eu posso dar um espaço pra vocês construírem Meu Deus do céu, ele vai... Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Muito obrigado, muito obrigado A gente pode fazer aqui? Pode Ou aqui assim? Pode fazer aqui? Pode fazer aqui? Não, mais pra lá, ó E aqui assim? Aqui Aqui, do outro lado, pode fazer? Não, aqui Ah, por que aí? Eu ali, ó Aqui eu tô mandando Mas você tá pedindo, mandando e tal Mas a gente pode negociar, né? Eu não quero ouro Não quero... Quadro de cachorrinho Que pintou... Não, esse quadro aqui Esse é Leonardo da Vinci Tá, então eu vou fazer... Vamos fazer o nosso abrigo aqui Ó É arte contemporânea Ei, 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 ei Sai dessa casa Mas essa aqui tem aquecedor Não tem aquecedor nenhum Sai, 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 sai Eu acho que tem aqui, tá quentinho? Olha só Nenha, nenha É, eu não... Oi, oi Vamos fazer o nosso abrigo Oi, Neto, eu vou de casal amarelo que a gente sempre quis Vamos fazer o nosso abrigo Sai da minha Tá frio demais Que hora será que vai vir o turno? Não sei, vamos rápido, vamos rápido Eu nunca construí uma cabra Ah, não sei A gente vai fazer pelo menos uma cabana aqui Que dê certo Pronto Nem pra ter uma janelinha, né? Ei Vamos fazer uma briga aqui rapidinho Vai, Lucas Você vai ficar olhando? É, eu não gosto de mexer com madeira Ah, e eu adoro Nossa, mas é... Ó, meu hobby era fazer isso Você não sabia? Às vezes, quando eu matava aula Eu falava Vou matá-la pra construir casa Ah, que bom Tô vendo É, é É quando a ferpa entra no dedo, cara Não dá não É, então Aqui Aqui Ah, tá ótimo Tá ótimo Ok Ai Tira essa neve daqui de dentro Ai, que delícia Meu Deus Caramba O que? Ainda tem tochas? Eu não tenho O Lucas tem Pegou um monte Oh, esse quadro aqui é valioso Jesus amado Esse quadro Come no seu bolso E se amassou tanto assim Eu dobrei ele Pra ele tacar as marcas Jesus Ei, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui O que? O que foi? Eu tenho um plano Plano? Que plano? Que plano? Eu quero aquela casa roxa E eu vou ter ela por bem ou pelo mal Como? Você não vai matar o cara É, você vai querer agora fazer o quê? Não, não preciso matar Não preciso matar Tá comigo ou não? Não tá comigo Como assim? Depende do que você tá falando Hum 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 É, tá comigo Não, 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 não Se você começar com esse negócio de pássaro Eu juro que eu não tô com você Porque isso ferrou a gente Você tá vendo isso aqui? O pássaro O quê? Tô, que isso? Com isso aqui eu consigo construir algo Que me dá mais disso daqui Ahn? Isso daqui a gente consegue fazer armaduras e espadas Nossa, o cara virou o Einstein agora Como assim? Que Einstein, cara? Tá bom Você virou Tá, licença aí Vou conversar ali perto do quadro Vai Tá, o que você tá falando? Eu tô arrumando as nossas camas Vai, vai, vai O que você tá falando? Como assim? Espada, cara? Eu nunca mexi com espada não, cara A única coisa que eu mexi é, sei lá Espada? Quem tá falando de espada? Eu tô aqui Tô falando de espada Armadura Você veio com louco? Você é louco? Você vai querer matar o cara? O que você tem na cabeça, cara? Então tá bom, vai Ninguém precisa saber de nada E eu faço só Não, 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 não Ô, Lucas Tô falando sério Vem aqui, vem aqui A gente pode conversar Vem aqui Rápido É Tocou, tô, 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 tô Pou, pou, pou Pá Vem aqui Que isso? É, a caixa do correio Já que a gente vai mudar aqui, né? Ah, você roubou A caixa de correio Da vila ali É Ah, ótimo, maravilha Entra aqui todo mundo Rápido, 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 rápido Mas eu dei um quadro pra ele Em troca Ó Lucas, falta você A caixa de meio Vai tomar friagem aqui Você não acha melhor a gente Colocar ela dentro? Não, né O carteiro vai entrar em casa Pra entregar a carta Ah, não sei Tá Vou guardar nossas coisas Nessa mala aqui Isso Deixa eu guardar as nossas coisas Bom Eu não sei o que você tá querendo dizer Cara Eu não sei o que você tá querendo dizer Mas Eu acho que Que essa saia em mim fica bonita Não fica? Fica Nossa, arrasou Que linda Ai, eu também achei Mas Lucas Eu não vou querer sujar minhas mãos, não Eu acho que Eu acho que a gente pode fazer O seguinte Acho que a gente pode falar com o cara Com o Rodrigo Fala Rodrigo, empresta o telefone aí A gente pega Liga pra Sei lá Ele não tem telefone Ele falou Mentira Mentira Todo mundo tem telefone hoje Até minha avó Que tem 96 anos Tem telefone É verdade Todo mundo tem telefone Ela não consegue digitar Mas ela tem telefone É Então eu acho que A gente pode pedir o telefone pra ele Ligar pros nossos parentes E ir embora O que vocês acham? Boa ideia Ok Então Vamos fazer isso? Vamos Assim, assim Logo depois de dormir Tá bom A gente pode dormir Meu Deus Vocês já estão dormindo? Jesus amado Vai dormir assim Lá na casa do emirante Ai, tá Tá bom Então Vamos dormir também Já que Tem mais nada pra fazer Ai, ai Boa noite, pessoal Tchau Tchau